Estamos hoje aqui na Redonda, perto do antigo CSU que está aqui do lado. Só que aqui ninguém sabe quem é preferencial, ninguém sabe de nada que vários acidentes já ocorreram. E você já comunicou alguma coisa a S-Trans ou não? Não, a S-Trans nunca veio aqui fazer a sinalização, mas a gente já tentou entrar em contato com ela, mas nunca veio. Todo santo dia, acidente aqui, ontem mesmo, dez e meia da noite, teve um acidente com uma moto, duas motos, colo de uma com a outra, entende? Aí vários ônibus aqui, tomei na Redonda, quando passa as pessoas batem. Eu já presenciei morte aqui no local. Aí já morreu gente aqui? Já morreu três pessoas aqui nesse local e nunca tomaram providência aqui. Aqui a gente sai com a perna quebrada. O carro aqui já tombou várias vezes aqui, inclusive em cima do meu carro que estava aqui também já tombou, todo mundo sabe aqui. E a gente precisa de uma sinalização melhor aqui, porque antes você vê a placa escondida lá. Não tem sinalização. Aí todo o carro aqui... Sacalita, é isso? É, olha. Aí os ônibus vêm e batem. Olha aqui o ônibus, eu passo o ônibus. Aí vem esse carro aqui, passa a moto, ninguém sabe de quem é a preferencial. É uma situação realmente muito complicada. Deixa eu falar com esse rapaz. Deixa eu falar com você, só um minutinho aqui. De quem é a preferencial aqui? A preferencial é nossa, né? Porque o pessoal reclamando que não tem sinalização. É verdade, realmente não tem sinalização não. Então é desse jeito a coisa, quer dizer, ele acha que a preferencial é dele, não é, não é? Não é. A preferencial é de quem vende lá. Esse carro aqui, a preferencial é dele. A preferencial é desse daqui. Mas a situação realmente é muito complicada, porque não há sinalização. Quer dizer, a placa está escondida, fica realmente muito complicado. A placa está escondida. Então fica difícil para o motorista visualizar de quem é realmente a preferencial. Olha aqui essa placa aqui. Não era para estar desse jeito. Olha aqui, está aqui, pare. Mas desse jeito aqui serve para quê? Para nada. Então é uma situação realmente complicada. Acidentes podem ocorrer novamente. E a S-Trans precisa saber que essa placa não é para ficar aqui. Que diabos que vai parar com a placa dessa escondida no posto? Fica aí o nosso recado. E a certeza de que a S-Trans tem que vir aqui para solucionar o problema. Fica aí o problema.